Música Garçom, aqui nessa mesa de paz Você vai discutir, discutir, discutir É tema de gato de amor Pois diga, meu povo Você aqui Ouvindo as musiquinhas, meus amigas Sim, musiquinhas Brega Estou estudando música, tenho que ouvir música Sei, estudando, né? Estou estudando Vamos ver, eu sou professora dele, tá? Estou estudando o livro, vamos ver se ela aprendeu Aprendi onde? Vamos lá, aquela música de Mozart A Rainha da Noite A Rainha da Noite, a dominante Bom, quero cultura, afinação, interpretação Tudo que tem Afinação, cultura, interesse Chega, eu não aguento Desse jeito, você vai pôr o outro Mas a outra eu estudei A outra A outra é certinho Vamos lá Interpretação, talvez A do barbeiro Do jeito que eu não cedei Do jeito que eu cedei, eu ouvi todos Fígaro, 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 fígaro Fígaro, 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 f